Hora do WhatsApp, enche o telão! Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar um abraço para o Lamonier! Mas por quê? E pra toda a equipe, que todos têm uma ótima semana, diretamente, tu tá flutuando, Nayane. É porque eu falei que quase ninguém fala seu nome. Hã? Mandou um abraço pra você. Ô, Nayane, Lamonier tá mandando um abraço pra você também? Vem aqui pra você mandar um abraço pra ela, Lamonier. Mandou um abraço só pra você, não foi pra mim, não. Só dá tchau, tá? Mais nada. Isso, vai com Deus. Se espirrar, saúde. Próxima! Boa tarde, Nico! Você é um ótimo apresentador! Sério? Vou ler de novo. Nico, eu quero ouvir, viu, Gabigol, que as resenhas que você tem aí. Você é um ótimo apresentador! Gosto muito de assistir o seu programa, pois fique informada das notícias. Deus continue abençoando sua vida e família. Manda os parabéns pro Adilson, meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje. Maria José Ribeiro de Ipatinga. Alô, Adilson! A titia, que sempre te protege, está mandando os parabéns. Falou que logo mais chega uma camisa pra você aí. Camisa, uma caixa de bombom. Porque esse bombom de custa 4 reais, subiu pra 4 de Lamonier. Boa tarde, Nico Mads. Lucas, aqui do Vila Mariana, sempre acompanhando o BG. Aqui, anota! Hoje, quero desejar um feliz aniversário pro meu pai, senhor Salomé. Olha ele aí, que fez 73 anos no sábado. Alô, senhor Salomé! Tamo junto! 73 anos, Deus abençoe vocês. É o Lucas. Próxima! Boa tarde, Nico. Quem fala é o Nicolas de Teoflotone. Manda um abraço pra minha mãe, Jucília. Pra minha irmã, Rafaela. E pro meu pai, Rafael. Olha o Nicolas lá, com o pé na cama lá. Será que o pé dele tá limpo? Hã? Olha, ele tá assim, ó. O pé dele deve tá limpo. Tomou banho, né, Lamonier? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Gabriel, do bairro Bom Jardim e Ipatinga. Beijota! Manda um abraço pra minha mãe, Marlene. Meu pai... Minha mãe, Marlene. Meu pai, Ellen. E pro meu irmão, Henrique. Ó, Henrique é nome do meu neto. Respeita todo mundo que chama Henrique. Eles amam o seu programa e não perdem nunca. Não podem perder. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Por isso que o balanço geral é nota. Não, Lamonier. Faltou dois Is e dois L's. Nota. Aí sim, Lamonier. Tamo junto. Eu tô te lançando, Lamonier. Nico, manda um abraço pros meus pais. Mauro Carlos e Maria Aparecida. Meu pai está todos os dias ligado no seu programa. Meu nome é Rosália. Rosália é o Mauro Carlos. Está ligado todos os dias. Onde é que ele tá, Rosália? Você não falou nem a cidade, nem o bairro? Próxima. Boa tarde, Nico. E a todos na TV Leste. Um grande abraço. Que Deus abençoe sempre. Quando vier pro lado de Goiães, quero que você almoce conosco. Éricles. Eu vou almoçar com vocês. Em Goiães. Vou lá. Deixa comigo. Chamou, tá chamado. Eu vou almoçar com vocês. Eu vou almoçar com vocês. Obrigado.